Para quem estava com saudade, comemore. O Serra Dourada está de volta. Os certificados foram todos já aprovados e entregues pelo Corpo de Bombeiro, que também estiveram aqui com a gente várias vezes e apontaram algumas situações emergenciais e que nós acudimos a tempo e o certificado já está aprovado e está nas nossas mãos já tem uma semana. A reforma foi toda bancada pelo Goiás, time que em 2019 está de volta na elite do futebol brasileiro. O valor total da revitalização não foi divulgado, mas ultrapassou o orçamento previsto, de 900 mil reais. Nós inicialmente orçamos essa obra em aproximadamente 600 mil reais, que foi o valor acordado inicial para a gente despender aqui dentro. Acontece que nós identificamos no decorrer da obra que existiam algumas outras necessidades que fariam com que esse valor pudesse aumentar. De fato isso aconteceu. Num primeiro momento não tinha sido acordado que nós iríamos mexer no gramado. Porém, nós identificamos que era um ponto de fundamental importância, porque é ali que ia acontecer o futebol, o jogo. Além do gramado totalmente novo, foram feitas melhorias em vários setores. Pintura, camarotes, iluminação. O quase cinquentão, Serra Dourada, ganhou cara nova para aguentar mais alguns anos. A principal mudança ficou justamente nessa sala de Serra Dourada, onde foi instalado o árbitro de vídeo, uma exigência da CBF para a Sereia do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, há árbitros da CBF, inclusive, fazendo o teste dos equipamentos. A estreia do árbitro de vídeo no Serra Dourada acontece já no feriado, na partida do Goiás contra o São Paulo, válida pela segunda rodada do Brasileirão. O projeto inicial era descontar o valor que o time gastou na reforma com o que deveria ser repassado de bilheteria para a Secretaria do Esporte. Mas o acordo foi vetado pela Procuradoria-Geral do Estado. Identificamos que esse era um procedimento que não poderia ser feito, tanto é que aí nós... isso foi um acordo de doação. Aquilo que o Goiás fez, nós estaremos doando para o Estado.